Algum papo de visão pra quem tá indo pra Irlanda aí? Algum recadinho que vocês dariam? Mano, sabe o que eu falo? Uma coisa que é curiosa. Gente, não levem roupa de frio, mano. As suas roupas de frio do Brasil não vão aguentar o frio. Então, compra lá. E é barato. Mano, leva óbvio uma jaqueta, um moletão, pra você não chegar lá passando frio. Pra chegar de regata. Não, exato. Mas pra dizer, o que eu quis dizer foi não entope tua mala com um monte de roupa de frio. Porque a roupa de frio, tipo assim, não que não vá suportar. Mas lá é tão barato comprar roupa de frio. E é bem melhor, né? E é bem melhor, que tipo assim, já é meio que própria. Que, mano, compra lá, tá ligado? Vai ser 20 euros uma bobojaca que eu tenho até hoje, que meu pai tomou de mim. Mas, tipo assim... Ou os jacos lá era da hora. Os jacos lá é muito louco. Gente, chegou na Irlanda, chegou em Dublin, vai na loja chamada Pênis. É esse o nome mesmo. É esse o nome mesmo. É que os caras gostam, né? Vai na loja. Eu não amo a Pênis, mano. Vai lá. Vai lá na loja. Vai lá na loja. A loja chama Pênis. Lá tem as melhores roupas. Qual é? P-E-N-N-Y-S. É isso aí. Você adora? É isso aí. Pênis. Esse é o slogan. Muito bom. Esse é o slogan. Esse é o slogan. É o slogan. Isso aí. Tchau, tchau.